Tudo Acabou Tudo Acabou E para longe partirei Quero encontrar o amor Que sonhei Sem chorar Abandono essa minha ilusão Eu tão só Eu tão só Pois é, meu Deus Com quem não tenha de voltar Quero esquecer Essa praia e esse mar Mas lamento esse amor Que na areia nasceu E nessa onda se foi Para sempre O meu E eu tão só Tão só Sem ninguém para amar Eu tão só Tão só Sem ninguém para amar Eu tão só Sem alguém para amar Eu tão só Tão só Sem ninguém para amar Eu tão só Oh, 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 ah, tão só